Encontro sem filtro é assim. E aí? Lotas de couro oxidado, corpo inexistente, acidez exagerada. Acho melhor a gente ficar só na água. É, garçom, por favor, você me traz duas águas? Já encontro com filtro é assim. É ótimo. Posso servir? Você tem o seu momento. A gente tem o filtro. No Par Perfeito, você encontra rapidinho o relacionamento que procura. Par Perfeito. Perfeito para o seu momento.